Daniel 5 O rei Beusazar deu um grande banquete a mil dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos mil. Enquanto Beusazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebesse o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra no mesmo instante. Pareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As unhas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos partiam no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia, Qualquer que ler essa escritura e me declarar sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Beusazá e mudou-se-lhe o semblante e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, Ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos nem te mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tenha o espírito dos deuses santos nos dias de teu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, venha Nabucodonosor. Sim, teu pai, ó rei, o constitui o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel a quem o rei pusera o nome de Beutessazar. Chama-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel, Eres tu aquele que Daniel, aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu rei. Então, respondeu Daniel e disse na presença do rei, Os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor o teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Ele matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria batia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou o dedo à sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer. Constitui sobre ele. Tu, Beusazar, que és seu filho, não humilhastes o teu coração e ainda que sabias tudo isso e te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinhos neles. Além disso, deste louvores ao Deus de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas há Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos a ele não glorificastes. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado, forte, na balança e achado em falta. Pérez, dividido, foi o teu reino e dado os medos e aos persas. Então, mandou Beusazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro governo do seu reino. Aquela mesma noite foi morto Beusazar, reino dos caldeus, e Dario o medo com a cerca de sessenta dois anos se apoderou do reino. Daniel 6. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as cento e vinte satrapas que estivessem por todo o reino e sobre eles três presidentes dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas dessem conta para que o reino não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel que se distinguiu destes presidentes satrapas porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo nem culpa alguma porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes satrapas foram juntos ao reino e disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e satrapas, conselheiros e governadores, concordarem que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que por espaço de trinta dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cobra dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos médios e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém três vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar, a suplicar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito e a respeito do interdito real lhe disseram, Não assinaste-se o interdito que, por espaço de trinta dias, todo o ano que se fizesse petição a qualquer outro Deus ou a qualquer homem e a não a ti, e, ó rei, fosse lançado na cobra dos leões? Respondeu o rei e disse, Esta palavra é certa, segundo a lei dos médios e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei que Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, antes três vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido, estas coisas ficou muito penalizadas e terminou consigo mesmo, livrar a Daniel e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, Sabe, ó rei, que é lei dos médios e dos persas, que nenhum tem dito ou decreto que o rei Sansone se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cobra dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazido uma pedra e poça sobre a boca da cobra e selou-a o rei com o seu próprio anel e com todos os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença instrumento de mosca e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou o rei e foi com pressa a cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel serve do Deus vivo. Dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Porque foi achado em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobre a maneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. Já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Darío escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele, livre, salve, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois prosperou no reinado de Darío e no reinado de Sírio e no Persa. Daniel 7 No primeiro ano de Beusazar, o rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões antes seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Quatro animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em dois pés como homem. Como homem. E foi dada mente de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. O qual se levantou sobre um de seus lados, na boca, entre os dentes. Trazia três costelas e lhes diziam, levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo. E tinha nas costas quatro asas de aves. Tinha também este animal, quatro cabeças e folha e dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e sobremodo forte. O qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés. O que se obejava era diferente. De todos os animais que apareceram antes dele, tinha dez chifres. Estando, eu ao observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante dos três dos primeiros chifres, dos três, do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca, que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos de um ancião de dias. Se assentou, suas vestes eram brancas, como a neve, e os cabelos da cabeça, como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares e milhares os serviam, e milhares e milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então, estive olhando, por causa da sua, por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, e todavia foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, e um como o filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos os tempos, de eternidade e eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujos unhas eram de bronze, que devorava fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, e também a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça, e do outro que subia diante do qual caíram três daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Até que veio um ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o templo em que os santos possuíam o reino. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a três reis. Proferirá palavras contra o reino, o altíssimo magoará os santos do altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e a metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir, até o fim, o reino domine a majestade do reino, dos reinos debaixo de todo o céu, e serão dados ao povo dos santos do altíssimo, o seu reino será reino etéreo, e todos os domínios os servirão, lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto, quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empoliveceu, mas guardei essas coisas no coração. Tchau, tchau.